Atenção que tem problemas na pista, equipe do Rescate deve dar apoio a carro parado, vamos ver que ponto é esse, vamos ver que lado é esse e nós temos carros. O Jaime está tudo ok, está tudo ok, continua a tomar os tempos, os carros continuam, está liberada a pista, é isso? Liberada a pista, não teve problemas, continua então, vamos ver que é.